Música Salve galera do canal, estamos chegando Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no knockout vídeo de reações deste UFC, UFC 295 que teve na luta principal Alex Pouatan Pereira conquistando o cinturão da categoria meio pesado do UFC vamos trazer aqui algumas reações dos lutadores a vitória do Pouatan sobre o Iri Prohasca vou colocando na tela aí pra vocês, a primeira reação é do Mehrab de Vassivil ele acabou falando o seguinte, abre aspas foi uma parada antecipada, que merda, o Mark Goldart fez de novo nós somos lutadores, queremos lutar, fecha aspas foi o que colocou aqui o Mehrab de Vassivil que acabou reclamando aqui da paralisação pra quem não viu, na entrevista pós-luta o próprio Iri Prohasca, que era o cara que estava dentro ali do octógono com o Pouatan ele falou na entrevista, o Michael Bisping chegou pra ele e perguntou assim se ele não achou que a luta foi paralisada ali de uma forma antecipada ele falou que não, que ele realmente tinha pagado e que o árbitro tinha acertado ali em paralisar a luta então o próprio Prohasca confirmou que ele estava fora então a gente vai ver aqui mais algumas reações aqui iguais a essa aqui do Mehrab de Vassivil mas é importante a gente pontuar que o próprio Prohasca aceitou a paralisação ali do combate o Dominic Cruz foi outro que ele acabou postando escrevendo que foi uma paralisação muito cedo foi uma paralisação precoce, segundo aqui o Dominic Cruz o Josh Barnett, ex-campeão dos pesos pesados foi mais um que reclamou da paralisação abre aspas bom soco do Pouatan mas essa paralisação foi muito precoce pra não chamar de ruim fecha aspas foi o que colocou aqui o Josh Barnett tivemos o Lando Vanatta peso leve ele falou assim numa luta como essa você tem que deixar os caras morrerem lá dentro essa paralisação foi uma loucura o Terence McKinney peso leve do UFC também reclamou aqui da paralisação feliz pelo Alex que venceu mas definitivamente foi uma paralisação precoce foi o que escreveu aqui o Terence McKinney tivemos aqui também o Nicolas Daube eu adoraria ter visto mais dois segundos pelo que vi no replay vendo como o Jiri desabou acho que foi uma decisão certa do Mark Goulthard fecha aspas foi o que falou aqui então o Nicolas Daube que concordou com a paralisação Max Holloway colocou aí Easy vs Alex na categoria meio pesada foi o que escreveu aqui o Max Holloway o Holloway que acabou ponderando aqui um pouco sobre o que o Poitain falou na entrevista o Poitain deixou de lado a luta ali contra o Jamarral Rio que deveria no papel ser o seu próximo rival chamou o Alex Poitain falou que quer uma nova luta com o Poitain para o Poitain parar com esse tempo que ele pediu e vir enfrentá-lo também para tentar um segundo cinturão queria uma luta aí que é interessante para mim e seria interessante eu tenho certeza que vai ser para todo mundo é uma pessoa que de alguma forma me incentivou quando eu estava em um bar bebendo e ele em um vídeo falou que eu iria ficar em um bar mas ele me resgatou esse cara também falou recente que vai voltar só em 2027 e eu também da forma que ele me resgatou eu quero resgatar esse cara porque ele é um talento ele não pode ficar esse tempo todo parado é o Adesanya tivemos também aqui mais uma publicação ali do Henry Serrudo onde o Serrudo fala o seguinte eu acho que foi uma paralisação antecipada tenho que ver o que acontece quando esses dois caras estavam ali no chão o UFC 295 mas ainda assim quero dar os parabéns aqui para o Alex Poitain foi o que escreveu aqui o Henry Serrudo tivemos também ali a postagem do Dirk Brunson que falou o seguinte Alex Pereira é campeão de duas divisões que história engraçada acredito que o convencia a fazer MMA há alguns anos atrás ele ia me ajudar a me preparar para a luta com o Easy isso nunca se materializou devido a um furacão na minha região fecha aspas foi o que falou aqui então o Dirk Brunson que contou aqui uma história que a gente não conhecia quase chegou a treinar ali com o Poitain também tivemos aqui o ex-campeão do Pride o Dan Henderson falando assim antigamente eles teriam reiniciado essa luta com a posição de luta superior no chão foi o que escreveu aqui o Dan Henderson o Mufsarevolo Ev escreveu o novo dando os parabéns também aqui para o Poitain e fechando a reação do Ankala Ev que escreveu tenho negócios a terminar com o Johnny e depois o Poitain em seguida fecha aspas foi o que escreveu aqui então o Magomed Ankalaev que acabou então tendo uma luta recente aí contra o brasileiro o Johnny Walker ele já pensa no Poitain na sequência bem tá então todas as reações aqui da luta do Alex Poitain contra o Yuri Prohasca Poitain duplo campeão do UFC agora campeão dos médios campeão meio pesado fez história o Poitain ficou gigante dentro da organização e deve agora enfrentar na sequência talvez o Yamahao Hill ou quem sabe até o Adesanya qual luta vocês querem para o Poitain antes de sair do canal não esqueçam de deixar o gostei o nosso canal precisa do engajamento então deixa o like que eu sei que vocês gostam do vídeo tá bom grande abraço a todos vai ficar dois vídeos aí na sequência Música